O fenômeno do Blackfish chega com força total no Brasil Mas não é de hoje que pessoas brancas e pardas fingem ser pessoas pretas para ganhar muito dinheiro e fazer isso como profissão E nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma nova denúncia de uma brasileira que está fazendo toda uma confusão porque ela decidiu se descobrir negra Porém existem alguns probleminhas que acabam afetando a comunidade negra E como a militância virou mais uma máfia não se pode falar ou criticar algo que está acontecendo internamente Estou eu aqui para lavar as minhas mãos bridas e trazer essa denúncia aqui para você Eu não poderia deixar barato Não poderia deixar passar batido E se você não está entendendo muito bem o que seria Blackfish eu vou estar explicando com mais detalhes para você nesse vídeo Mas antes aproveite a intro para deixar o seu like compartilhar esse vídeo na sua comunidade afro e se inscrever nesse canal Então venha aqui comigo Que branco, que índio, que preto, que Que índio, que preto, que branco, que Que preto, branco, índio, que Branco, índio, preto, que Índio, preto, branco, que Tô de volta Eu voltei Agora até outubro você vai me ver aqui quase todo dia E nada melhor que voltar ao canal falando sobre os negros de Taubaté E os negros de Taubaté, ele está demais E no Brasil está chegando um nível assim grotesco Tem até branco se pintando aí de negro Para conquistar emprego público Então é fato que cada vez mais isso está se tornando um problema Mas os militantes ativistas ainda não estão sabendo lidar com isso Porque eles têm medo de Ai, mas eu não faço negrômetro Mas vocês fazem brancômetro Vocês adoram ficar falando dos privilégios da branquitude Vocês adoram ficar reclamando da discriminação Vocês adoram ficar falando dos 400 anos praticamente de exclusão De 400 anos no Brasil onde ser negro era uma coisa pejorativa Negro pobreza, negro marginal Beleza negra não existe Preta não usa maquiagem E todo tipo de coisa Mas hoje no Brasil em 2019 A branquitude está percebendo, né Que agora está na moda ser negro E eu fico muito feliz em entrar no Instagram E ver mulheres negras se empoderando Mulheres negras explorando toda a sua cor Explorando o seu cabelo Se sentindo lindas Porém Porém muita gente branca e parda não está sabendo lidar com toda essa popularidade Com toda essa valorização da cor preta E eles nada mais nada menos Querem entrar na onda Porém gente eu tenho que dizer para você Você entrar numa onda que foi discriminada por centenas de anos Eu acho que é uma bela de uma sacanagem, né Uma coisa é você se apropriar de algo que sempre foi popular Como a Barbie loura e branca Outra coisa é você saber que há 300 anos, 400 anos atrás Ser negro era merda da merda E hoje você como branco não está sabendo lidar em ver uma pessoa negra tendo destaque Aí nada melhor Não, vou eu virar também negro E a coisa não para por aí, gente A pessoa pega as roupas, o estilo de cabelo Faz cirurgia, né Para ficar com o bocão Com o nosso bocão E começa a trabalhar como negro Começa a fazer videoclipes Começa a ganhar campanhas publicitárias Começa a virar garota propaganda do filme Wakanda Começa a criar uma nova linha de cabelos crespos da seda E aí de você questionar Eu questionei a Kéfera Que começou a chorar Fazer vídeo chorando no canal Dizendo, ó, como eu sofria por ter cabelo crespo E passou meses E ela virou garota propaganda da seda Temos a nossa blackfish brasileira mais conhecida que existe Mas ninguém ainda percebeu Que é a Raiz Anicácio A Raiz Anicácio ganhou dinheiro com esse papo de negritude Mas ai de alguém falar Ai de alguém questionar Porém, para minha felicidade Uma brasileira, que coisa, né Ela decidiu fazer aquilo que já fazem tantas Como Débora Ninja Como várias outras youtubers e personalidades públicas Ela está sendo massacrada Porque ela também quis aderir à onda Mas a coisa incrível Que a cara de pau foi tanta Que a jovem decidiu fazer um protesto Um vídeo onde ataca a branquitude E ela fez toda uma rima Algo que já se faz há muito tempo E a nossa jovem, ela se chama Aline Tofalo Ela está sendo bem criticada Já que ela, além de não ficar caladinha, né Ela quis se manifestar contra o privilégio da branquitude, né Vamos ouvir o desabafo da nossa negra do Taubaté Enquanto elas queimavam o sutiã Na busca por direitos iguais Para nós sobrava o serviço pesado Além de alimentar os filhos delas Enquanto os nossos eram deixados para trás Eu quero que você entenda Que a gente não precisa de um recorte no seu feminismo Muitas de vocês têm um sangue da sinhaz Que aos 400 anos tem fodido bastante comigo Não me leve a mal Mas as nossas histórias têm trajetos diferentes Vocês podem lutar para trabalhar E usar o que quiserem, claro Já nós temos a urgência em ser vistas como gente Protestos de global Então essa querida aqui Com a marca de bronze branco Provavelmente filha de branco Reclamando do feminismo branco Só que ela se esqueceu de se olhar no espelho E não é de hoje que eu... Olha, posso falar? Eu por acaso vi o vídeo dessa mina lá no Instagram E eu pensei uma outra parda Querendo cantar de negra Não desiste, negra Não desiste Ainda que tentem lhe calar Por mais que queiram o esconder Correm tuas veias Forciorubaxé Para que possa prosseguir Eles precisam saber Que a mulher negra Que é casa para morar Água para beber Terra para se alimentar Que a mulher negra É ancestralidade De embese e atabaques Que ressom dos pés Que a mulher negra Tem suas convicções Suas imperfeições Como toda mulher Eu vejo que nós Negras meninas Temos olhos de estrelas Que por vezes se permitem E a internet não perdoou E fizeram já memes Sobre a criatura Então se preparem Existe a versão No Enem E na entrevista de emprego É essa a diferença De uma pessoa parda Ou branca Que uma pessoa preta Não tem Eu não posso Em um momento da minha vida E pegar só E dizer Olha hoje eu me descobri negra E depois Na vida social Ou quando não ser mais Ou quando não ser mais de moda Você ser negro Voltar a ser branca Eu não tenho nada contra Pessoas pardas E brancas Tanto que no meu canal Eu já defendi Várias vezes Meninas brancas Do rap Eu já defendi Várias vezes Pessoas mestiças Eu quero conscientizar Essas pessoas Porque essas pessoas Acham que estão Contribuindo com a causa negra Se fingindo de negras Não Além de atrapalhar Elas estão Sendo usadas Como massa de manobra E a Júlia reagiu Escreveu A poeta branca De São Paulo Que foi pega no pulo Se passando por preta Ao postar vídeo Criticando Feminismos das brancas Sendo que ela É branca Cá 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 Eu tô rindo Mas é grave Por que a garota Já fez clipe Propaganda E vários trampos Fantasiada De preta É bizarro Por que vende A falsa negra Vende mais do que Uma preta retinta A falsa negra Tem dia que ela Faz a foto Toda com o narizinho fino Cabelo liso Outro dia Ela pega e coloca um dread E ela se sente negra E a mídia adora isso Porém A mídia não gosta Da preta retinta Preta retinta É preta demais Não é vendível Se você ainda não assistiu Eu em 2018 Eu falei sobre esse caso Do Blackfish Eu vou deixar o link Aqui para você Para você assistir com detalhes Os casos que acontecem Também nos Estados Unidos De meninas Brancas Pardas Que se fingem de negras E ganham muito dinheiro Com isso Então gente Eu sei Eu sou uma youtuber Um pouco imoral Porque eu não me enquadro A patotinha Da militância E se eu tiver que falar Aqui na lata Da Djamila Ribeiro E de outras militantes Eu vou criticar Sim E se você está falando Ó Olivia Eu só gosto de criticar Meu amor Escreva Olivia Zaruti no Youtube Você vai achar centenas de vídeos De todo tipo de pessoas Deixando a sua opinião Beleza? E a coisa não para por aí Gente Tem gente fazendo Blackfish Para conseguir Emprego público Lembrando que Esse Lucas Ele conseguiu Passar E ter o cargo E ele tem a foto Dele antes e depois Onde ele está bem preto E logo depois Consegui a vaga Então a hora é de relaxar Né? Esse rapaz Ele foi exonerado Do cargo dele De técnico De seguro social Do Instituto Nacional Do INSS Isso tudo aconteceu Em juiz de fora Então ele mostrou As fotos dele Bem pintado Né? A cara dele pintada E ele conseguiu a vaga E esse Lucas Ele extrapolou Né? Detalhe Ele ganhava um salário Alto Quase seis mil reais Por mês E a função dele Era orientar as pessoas Sobre os seus direitos E ele teve Tamanha cara de pau Que ele é branco De olhos claros Mas conseguiu Um emprego público Se fazendo de negro Para você ver Como o ser humano Pode ser Doente E mentiroso Ao extremo Mentir tanto Ao ponto De acreditar Que aquilo é verdade O rapaz Além de ter conseguido A vaga O emprego público Através dessa cota Ele também antes Conseguiu cursar A universidade De direito Com cota De negro Ele se pintou Colocou lente de contato E mesmo com tudo isso O caso dele foi arquivado E ele continua Fazendo esse papo de cotas Lembrando que Cotas Concurso público É algo recente Que surgiu Acho que Por volta de 2017 Então eu digo Para você O mais incômodo Que possa ser A minha fala Para você Pessoa parda E branca Que nós Pessoas pretas Retintas Somos Somos 12,8% Da população E que pessoas Pardas São mais de 40% Da população Então se você É antirracismo E se você Quer ajudar A comunidade negra Ajude Sem querer Silenciar Essa comunidade Ajude Exaltando Divulgando Dando espaço A uma pessoa Preta Retinta Da mesma forma Que você tem Capacidade de dizer Quem é uma pessoa Branca Você tem que ter A capacidade de saber Reconhecer Quem é uma pessoa Parda Não é porque Sua mãe é preta Que casou Com o homem branco Que significa Que agora Você é preto Que você é 100% preto Não Você também É filho de branco Então eu entendo Uma coisa Todas esses 20% De cotas Toda essa quantidade De cotas Estão sendo Ocupadas Por vocês Pessoas brancas Por vocês Pessoas pardas Porque eu vou repetir Para você Pessoas pretas São 12,8% Da população E nós Ainda estamos Na marginalidade Sabe o porquê? Vou te explicar Porque você Pardo Filho de pai branco Você provavelmente Tem condições Que uma pessoa Preta Filha de pai Mãe preto Da periferia Da favela Não tem A realidade A pessoa preta Retinta Não é Do Spartacus Um que Vive na zona sul E fica chorando Porque não tem Um MEC De última geração Mas é ele Que está virando Porta-voz Dos pretos Sem ser Eu sei Eu sei que Minha postura Para muitos Não é Moralmente Aceitável Cada vez mais Surgem casos De pessoas Que tiveram Emprego público Porque se fingiram Ser pretas Pessoas Que ganharam Pessoas Que conseguiram Contratos Que fizeram videoclipe Campanha Publicitária Fingindo ser Negra E ninguém Tem a capacidade A capacidade Racional De caráter De chegar Para esse cidadão E falar Desculpe Mas Essa sua atitude Já é uma atitude racista Adulterar Está querendo Silenciar E ocupar Um lugar Que não é seu Se apropriando De uma causa Que é Extremamente delicada Se você tem Seu cabelo Cacheado Se você Se acha Um pouquinho Preto Bacana Mas se você Quer pegar Essa pauta E jogar isso Para fazer vídeo Criticando Feminismo Branco Se você Quer fazer Videoclipe De rapper Onde fala Da negritude Se você Quer virar Garota propaganda De uma marca De cabelos Para mulheres Negras E você Não sendo Aí Isso se torna Para mim Um crime Porque você Está fingindo Ser Uma outra Pessoa Você está Fazendo Uma falsa Identidade Você está Criando Uma falsa Identidade Isso para mim É um crime E por mais Que você Faça vídeo Falando Eu me considero Negra Eu me acho Negra Eu vou olhar Na sua cara E vou falar Você não tem Esse direito Estou sendo Radical? Estou sendo Porque no exato Momento Que no Brasil Estão sendo Criadas Leis Políticas Onde diz Que pessoas Pretas Retintas Tem determinado Direito Você Como pessoa Branca E parda Não tem O direito De adulterar E se aproveitar Dessa lei Fui clara Então isso pessoal Lembrando Que no próximo mês De julho Agosto Setembro Eu vou estar Aqui quase Praticamente Todos os dias Trazendo Vários conteúdos Principalmente Sobre Manipulação Narcisismo Infantilismo Então Sobre vários temas Que na nossa vida Na nossa realidade Ela é muito presente Então Eu te espero No próximo vídeo Tchau 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 Tchau